A Câmara de Rio Preto foi palco de mais uma sessão bastante tensa ontem, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não terminou em pancadaria generalizada entre os vereadores. Olha só que baixaria. A briga foi tão feia que o presidente Jean Charles encerrou a sessão sem votar quatro projetos que estavam na pauta. A confusão começou com a afirmação do Marco Rilo do PT, que não iria concordar com Paulo Paulera no PP, que ele fosse relator da comissão criada para atualizar o regimento interno da Câmara. É uma proposta do vereador Fábio Marcondes. O petista chamou Marcondes de falastrão e acabou gerando toda essa confusão, viu? Mas o clima esquentou de vez com empurrões entre Renato Pupo, do PSD, e Anderson Branco, do PR. Vamos acompanhar. Os vereadores Marco Rilo, do PT, e Fábio Marcondes, do PR, discutiam a formação de uma SEV quando começaram a se xingar e se ofender. Em seguida, o vereador Renato Pupo tentou intervir a discussão e o tumulto começou. Anderson Branco, do PR, chegou a ser derrubado pelos colegas no plenário e foi contido pelos guardas municipais. O vereador perdeu o controle quando Renato Pupo, do PSD, deixou o plenário e fez gestos com a mão para que Branco acompanhasse. A gente não é enfermo, gente. Que baixaria, de que pouca vergonha, que ponto chega, né? A falta de noção dos nossos representantes. São essas pessoas que nós elegemos. A gente que vai lá e vota e escolhe esse tipo de gente para representar. Pessoas aí que são intolerantes, que acabam muitas vezes se envolvendo em problemas como esse e agora chegou por pouco no Feias Vias de Fato. Imagine você, vereadores, da maior cidade da nossa região, uma das cidades mais importantes do interior de São Paulo, tendo uma postura como essa. Uma postura infantil, uma postura antiprofissional e ainda dizendo que são representantes do povo. Não é isso que o povo quer não, viu, vereadores? O povo quer que vocês trabalhem realmente, que defendam os direitos do cidadão, fiscalizem a prefeitura e não façam baixarias como essa. Você viu que cena absurda, cena ridícula? Me dá as imagens de novo. Só imagens sem áudio. Eu quero observar os detalhes para você quando a gente vai conversando. Estava ali a gravação feita por uma colega jornalista nossa filmando o momento da confusão. Até aí tudo bem. Daqui a pouco eles perdem o controle. Até então estava ali só na discussão verbal. Quando de repente aí o pessoal acaba tendo que ser segurado, começa toda essa confusão que foi registrada aí pelas câmeras. Olha que absurdo, gente. Eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça de um ser humano que é vereador de uma cidade tão importante como é Rio Preto e tem uma postura como essa. Que fique o alerta, viu? Fique o alerta para todo mundo em relação a isso sempre nas próximas eleições, pensando muito bem em quem a gente elege. Bom, o Regimento Interno da Câmara diz que qualquer parlamentar cidadão ou pessoa jurídica pode entrar com representação de denúncia em desfavor de qualquer vereador. Ou seja, qualquer um pode lá denunciar casos ridículos como esse. Nesses casos, o Conselho de Ética pode, independente de ser ou não acionado, abrir procedimento. O presidente do Conselho, o vereador Paulo Paulera, foi procurado pela nossa produção. Ele disse que, por enquanto, não vai se pronunciar sobre o que aconteceu.